E aí turma, tranquilo? Tá chegando aí mais uma edição do leilão Amigos de Rondônia. 16ª edição virtual. Teremos um gadão da prateleira de cima. 160 touros avaliados pelo PMGZ e pela ANCP. Touros acima da média, touros pra repasse, touros pra cobrir a campo. E teremos também 150 fêmeas, todas bem avaliadas, prens. Um gadão pelo Agrocanal no dia 24 de julho, a partir das 9 horas, horário de Rondônia.